Olá gente, mais um vídeo. Olha só, a dona Adélia Silva pediu para fazer para o bisneto dela um amaciante e um sabão líquido. Então eu comprei esse sabonete aqui, pompom, com óleo de amêndoas, tá? Primeiramente vou fazer o amaciante, vamos ver com quantos litros vai dar, eu não vou dizer, agora porque vocês sabem que eu faço, estou fazendo os cálculos que eu falei para vocês agora que eu ia gravar os testes, né? Fica mais fácil para mim. Então aqui eu vou botar para dissolver, tá? Em dois ou quatro litros de água fervendo. Vou ver conforme fosse ele demorar muito, eu não vou colocar para derreter, não queria botar para derreter aqui não, mas eu vou fazer porque eu quero fazer uma base primeiro, tá? Para depois vocês verem, para a gente poder, porque eu já fiz outros com leite de rosas, com glicerina e esse hoje vou fazer com vinagre e glicerina só. Então eu não sei quanto de água vai entrar. Então primeiro eu vou fazer a base hoje, eu não costumo fazer a base primeiro não, eu faço e depois eu faço a quebra, né? A quentura, jogando água fria. Então eu vou fazer a base, eu vou colocar quatro litros d'água, primeiro dois, depois mais dois, tá? Para derreter, eu não costumo derreter assim, mas hoje eu vou fazer, tá bom? E vou mostrando a vocês, certo? Então é para a Dona Adélia Silva, ela que me pediu para fazer um sabão líquido e um amaciante por bisné. Primeiro eu estou fazendo um amaciante. Vamos lá então, daqui a pouco eu trago a água. Gente, coloquei a água quente, tá? Coloquei logo os quatro litros. Ó, rapidinho, a água mal bateu porque estava muito fervendo mesmo e a bacia quase que não coube, mas é nela mesmo que eu vou deixar descansar que depois a gente transporta para outro recipiente, tá? Ó, rapidinho, porque eu ralei, praticamente derreteu na hora que eu coloquei. Acabei de colocar agora. Pensei que estava gravando, mas vocês estão vendo a fumaça sair aí. Ó, rapidamente vai dissolver tudo e depois de dissolvido, nós vamos deixar descansando. Período, período de quatro, duas, quatro horas, até esfriar, porque eu botei a água bem fervente mesmo, tá? Então, essa aqui a gente está preparando a nossa base. Depois eu vou ver quantos litros vai dar. O cheiro está maravilhoso, porém eu vou colocar essência. Dessa vez eu vou colocar essência, tá? Para poder ficar com cheirinho ainda mais forte. Eu poderia colocar o talco, mas eu gosto muito da essência de... Tem o de maracujá, que eu descobri agora, a gente coloca e fica bem agradável. E também tem a essência de coco, tem a essência de tutti-frutti, como é para criança, né? E tem a de camomila, que eu gosto muito de usar, tá? Provavelmente eu vou colocar camomila, que é um cheiro super agradável. Vai sair daqui um amaciante, não sei a quantidade, tá? Não sei se vou usar corante, eu estou com corante gel, é a prova d'água, tá? Porque é muito importante para não manchar a roupinha. E como é roupinha de bebê que ela pediu, que é para o bisneto dela, certo? Ó, gente, praticamente já derreteu. Estão vendo, né? Ó, estou até derramando, não posso mexer muito. Derreteu já. Então, agora nós vamos deixar descansar, foi até bom. Deixar descansar, derreteu super rápido. Quando tiver na forma de base, eu volto com vocês, tá? Enquanto isso, eu vou preparar o sabão líquido que ela pediu. Porque eu tenho outro aqui, ó, além dos dois, tá? Eu comprei um outro para fazer do mesmo sabonete, para fazer o sabão líquido que ela também me pediu, tá? Também tem outras pessoas que pediram para mandar beijos. A Leila Souza pediu para mandar beijos para ela. Também teve uma menina que entrou e disse que a mãezinha dela sempre assiste o canal, gosta muito. E o nomezinho da mãe dela é a Helena, pediu para eu mandar um beijo. Um beijo, dona Helena, para a senhora, tá? E obrigado por assistir os meus vídeos, tá? Deus abençoe a senhora, tá bom? Um beijo enorme, um beijo e um abraço. E que Jesus esteja sempre aí ao seu lado, te abençoando, tá? Então, vamos lá, gente. Eu vou deixar agora descansando, para a gente poder esperar a base. Beijão. Gente, de volta com a maciante, tá? Para o bisneto da dona Adélia. Ele está assim, gente, ó. Depois que eu deixei por quatro horas, ó. Bem, 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 consistente. E um cheirinho gostoso. Aqui só tem quatro litros d'água e dois sabonetes desse aqui, tá? De 80 gramas. Eu vou colocar aqui nesse balde. Vou passar para o balde, certo? Ó. Não sei se está dando para vocês verem. Eu vou aproximar um pouquinho mais. Agora vai dar para vocês verem. Ó. Vou passar para o balde. Vai cair, ó. Viu? Caiu como uma luva. Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Aqui agora, eu tenho ali dois litros e meio de água quente, tá? Eu vou colocar devagar a água e vou mexendo. Não sei se vou usar toda esta água. Ou se vou usar mais. Tudo vai depender aqui do processo, tá? Mas, gente, tem que ser o contrário, Andréia. Eu não tinha que estar colocando água fria agora. Pois é, gente. Mas eu quis fazer assim. Quis fazer diferente. Ver se vai dar certo. É uma experiência que eu já estou gravando, né? Se der certo nessa, vai dar certo nas outras também. Então, aqui eu coloquei já mais ou menos 500 ml. Aqui agora, eu vou colocar 100 ml de vinagre. De 50 a 100. Vamos ver. Eu vou colocar 50. Se eu achar que vai ficar bom, vamos parar nesses 50. Se eu achar que tem necessidade de botar mais, eu vou colocar mais. E vou colocar também 50 ml de glicerina bidestilada, tá? Se eu achar que devo, caiu até 60, gente. Se eu achar que devo, colocarei mais. E vou dar aquela famosa batidinha com a minha batedeira, tá? Vou pegar mais 500 ml aqui de água. 1.500. 350. Vou pegar a batedeira. E eu vou colocando a água. Ali eu sei que tem 2 litros e meio. De água quente. Lembra que eu disse que se eu achasse necessário, colocaria mais vinagre. Mais vinagre. Pra que não fique babendo. Vou vir aqui o restante da água. Então, eu coloquei já... Já tinha 4 litros. Coloquei mais 2 litros e meio. Então, tem 6 litros e meio aqui de amaciante. Ou de água. Eu quero ele concentrado. Agora, se eu tiver que acrescentar a água. Eu vou acrescentar a água fria, tá, gente? E aqui, ó. E aí Vamos lá. Ainda tem bem grosso, ó. Vou colocar um pouco mais de água, tá, gente? Vou colocar a fria aqui. Deixa eu mexer com a minha colher. Eu quero que ele fique concentrado. Deixa eu pegar mais um pouco de água, gente. Gente, voltei. Posicionar melhor pra vocês verem. Vou colocar três tampinhas de álcool. Meu álcool é 46, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. eu vou colocar antes de colocar a água eu vou colocar um pouquinho de corante tá vó? mas não é pra é obrigatório não tá? é porque é pra um bebê é só pra ficar bonitinho mas ele é a base de água eu escolhi um azul royal já coloquei agora pra ele se misturando é só pra ficar bonitinho é só pra ficar bonitinho é só pra ficar bonitinho ser um menino tá? então deixa eu pegar aqui mais água mais 500 ml então aqui nós já temos 7 litros vou pegar mais meio metro 7 litros e meio e eu vou pegar aqui mais um ingrediente e já vem eu vou usar aqui uma fragrância de confort tá? com esse amaciante pra que ele fique mais concentrado vou colocar também três tampinhas e vou mexer agora com o dapd e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Mais de 500ml de ar. 8 litros. 8 litros de meio. A ar que eu estou colocando agora é fria. Ou em temperatura ao meio, como eu ia falar. Viu que eu dei tudo em pouca quantidade, para que não fique nada agressivo para o bebê. O álcool, tudo em pouca quantidade. Agora eu vou colocar aqui o ingrediente que eu sempre coloco e gosto. Só o momento que eu vou pegar. Gente, aqui é o leite de rosas. Ele não está cheio não, tá? Está por aqui mais ou menos, uns 40ml. Eu sempre gosto de colocar. Você não tem convidado, tampinha. Então, avó, aqui é a mesma coisa do sabão líquido que eu falei com a senhora. Para a senhora ver. Aqui está. Ainda, grosso demais. Porque aqui eu coloquei dois sabonetes. Tá? E nós não podemos esquecer que eu já fiz um com cinco sabonetes que deu 40 litros. Então, aqui, ó. Estou colocando mais 500. E mais 500. Vou botar mais 500. Então, no total aqui, vamos dar 10 litros ou mais. Nós estamos vendo aqui a espessura dele. Se quisermos esfindar aqui, eu poderia colocar bicarbonato. Mas a minha preocupação aqui é que é roupinha de bebê. Tá? Então, aqui, para que ele fique mesmo, não fique babento, a gente tem que ir colocando água mesmo. Tá? Vamos ver como é que ele ficou. E ainda podemos colocar, ó. Mais água. Eu vou colocar mais água aqui nele. Viu o corante, como é que esse corante é bom? Mais meio. Mais meio. Mais meio. E mais meio. Quinze. Tá? Ó. Cada vez mais ele vai afinando. Olha isso. Hum. Bem concentrado Não é babento Há uma diferença de ser babento E de ser concentrado, ó Ele está concentrado Aqui é questão de mexer Pode colocar mais um litro de água aqui E eu vou colocar a fragrância de camomila Porque também a camomila ajuda a acalmar Não é isso? Ó, uma grande diferença de babento Como eu já falei aqui Vou colocar mais meio Mais um O cheiro continua o mesmo Do sabonete pompom Muito gostoso Ele ficou concentrado Tá? Não estou batendo a mão de combateira E se a vovó achar que tem que colocar mais água Tá? Coloquei azulzinho pro bebê mesmo Ó Tô mostrando aqui Ele tá concentrado Não está babento Vai colocar na água E vou pegar uma bacia ali Mas antes nós vamos colocar aqui A fragança Tá? Camomila Coloco dez gotinhas Que é o suficiente Gente Que cheiro Delicioso Então não esquece Aqui pode dar quinze litros Tá avó Já massa e ancha Pro seu netinho Esse corante que eu coloquei aqui Se a vovó não quiser colocar Coloca Mas esse aqui não mancha Tá? Não vai provocar alergia nele É atóxico Então aqui ó Até quinze litros dá Eu vou pegar agora uma bacia Com água A mesma bacia que estava o Eu vou botar água E já vem Gente Opa Já ia escorregando aqui Eu peguei um pouquinho de água E vamos aqui colocar Ó Ó Como é que tá concentrado Ó Bem cremoso Colocando uma roupa A mão Só colocando a mão aqui A gente já tá sentindo Porque tem aquele amaciante Que a gente coloca Que fica soltando os pedaços E grudando na roupa Não é o caso desse Graças a Deus Tá avó? Tá aí pro seu bisneto Que a senhora pediu A vovó Adélia Silva Eu demorei Mas eu fiz Tá? Tá maravilhoso Se a senhora achar Que deve botar mais água Pode colocar Tá? Espero que a senhora tenha gostado Eu gostei muito Tá? Tá aqui ó Azuzinho Espero que a senhora tenha gostado Vó Beijão então Bom vó Deram 11 litros Tá? Eu deixei um espacinho Esse aqui tá até a boca Deixei um espacinho Se quiser colocar mais água Pode colocar Sem problema algum Mas ele está super concentrado Tá? E tudo que foi colocado Nada disso vai fazer mal Se for um bebezinho Se for um bebezinho Não sei se é bebezinho Que a senhora não colocou Falou que era né Bisneto né Pode já ter alguns meses Mas se colocar na roupa dele Não vai ter problema algum Se não quiser colocar o corante Não coloque Mas se colocar um corante Coloque a base de água Não coloque xadrez Tá? Vó Pra que fique tudo certinho Então no total Deu 11 litros De amaciantes Concentrado Beijão Tá? Saúde Paz Pra senhora Pra sua família E pro seu bisneto Tá bom? Beijão Tchau